Os investimentos da SGE estão em queda. Isso é uma tendência permanente ou é uma questão de ciclo econômico? É isso que nós vamos levantar hoje. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai e eu sou editora do Green Business Post. E hoje a gente vai entender, vai levantar, discutir. Eu vou trazer minha visão como empreendedora sobre algumas questões que professores da Stanford Business Stanford University de Business eles levantaram um artigo que eu vou mostrar para vocês hoje. Eles trazem também dados mostrando aí, comprovando que existe a queda de investimentos de SGE e tem muitas pessoas que negam aí, que não acreditam, né? Que nem estão acompanhando, nem mencionam também. Então, essa parte aí eu estou, é como minha responsabilidade aqui eu tento trazer informações que não estão sendo ditas, né? Que são importantes. Então, se é esse tipo de conteúdo que você busca já se inscreve no canal para receber atualizações sobre gestão ESG. Então, sigam-me os conscientes. Vamos conhecer esse artigo dos professores? Eles comparam o ESG aos artigos de luxo, ao mercado de luxo, né? Por quê? Como agora eles querem falar assim, né? Que estão na dúvida, né? Estão questionando assim, ah, agora que a gente está em crise o ESG, o investimento em ESG caiu também. Quando tinha mais prosperidade, mais dinheiro, mais lucro, os investidores, eles se permitiam perder lucro para investir em pautas ESG. E o que tem isso a ver com o mercado de luxo, né? No luxo, quando está na crise, geralmente as pessoas dão em menos dinheiro e querem comprar menos, né? Guarda mais o dinheiro. Quando está em prosperidade, no luxo, as pessoas, elas querem comprar e elas compram mesmo. Elas investem em produtos bem mais caros. Quanto mais caro, melhor. No sentido de que eles querem mostrar, né? Uma questão de status. Mostrar aí a capacidade de compra. E aí eles estão questionando, será que o ESG era isso? Quando estava na prosperidade, as pessoas, né? Os investidores, as empresas, queriam mostrar que elas estavam adotando pautas aí bonitas, né? Que são louváveis, que são admiráveis. Como o pessoal de luxo compra para mostrar, né? Que tem a capacidade, né? Então, eles estão questionando por causa dessa coisa de ciclo econômico, né? Que agora está em crise, tem inflação, essa guerra aí, crise energética, guerras, investimento aí bélico que está tendo que ter. Aí começa a cair o interesse pelo ESG. Então, eles estão questionando, será que é isso? E aí eu vou trazer minha opinião, claro. Mas primeiro vamos provar aí com números, né? Tem pessoas que não acreditam, mas está aqui os números que eles trouxeram, né? Aqui da FactSet. Essas são a quantidade de companhias que citaram o ESG nos seus relatórios aí, né? De lucros. Quando eles estavam falando sobre os lucros, seus ganhos. Eles citaram o ESG, né? Então, relacionaram aí que tinham trabalhos ESG. E aí aqui está falando, mostraram em 2018, tinham poucas. Aí 2019 aumentou, teve um pico aqui. Aí 2021 foi o pico máximo aqui, 155. Aí começou a cair em 2022, 2023. Então, mostra aí que a gente está nessa queda agora em 2024 já, né? Aqui mostra o fluxo de investimentos em fundos de ESG. Então, temos aqui em bilhões de dólares aqui. Em 2020, aí 2021, estava aqui em 20 bilhões de dólares de investimento nesses fundos ESG. E aí começou a cair em 2021, 2022. Olha, ficou negativo até, né? Até 2023. Então, você vê que a gente está nessa queda realmente. Aqui mostra a queda da Morning Stars. E aqui outros dados de, a média de shareholders que apoiam aí as pautas ambiental e social. Então, você vê que 2019 tinha, estava menos, 2020 aumentou. Aí 2021 teve um pico. E aí teve uma queda em 2022 e mais queda em 2023. Então, a mesma tendência. Aqui a mesma coisa aqui de a tendência em projetos aprovados aí de pautas ESG, pautas ambiental e social, né? Então, temos no vermelho os aprovados. A mesma tendência aqui de menos em 2019, aumentou em 2020. É o pico em 2021 aqui. E aí a queda aqui em 2022 e 2023, né? Então, temos aí a mesma tendência. Então, você vê que existe aí, dá para perceber a diminuição do interesse ESG, da menção do ESG nos lucros, do interesse dos shareholders nos lucros, né? Na pauta ESG. E o fluxo de dinheiro também, né? Nos fundos ESG. Que é a queda total aqui, a gente pode ver. Então, vendo isso, né? Tendo isso em mente, como o contexto do texto deles, né? Eles trazem questionamentos interessantes aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu compartilho também a minha visão, né? Como empreendedora e gestora, né? E executora. Então, eles trazem aqui uma pergunta assim. Aquela pergunta, né? Será que essa queda aí é o ciclo econômico? Ou será que é permanente? Aí eu trago a minha visão. Então, eu acredito que não é nenhum dos dois, assim. Eu acredito que os dois, o ciclo econômico, ele afeta. Mas é mais porque não sabe executar. Eu acho que tem uma curva de aprendizagem para implementar as pautas ESG. Porque tem pautas que trazem resultado muito claro para a gente. Como gestor, a gente vê que é muito claro, por exemplo, eu sou por um exemplo. Você investe em os seus recursos humanos. Você sabe, traz funcionários, pessoas, né? Para a sua empresa aqui. Você sabe que são engajados, que são fãs da sua empresa. Que são talentos, são excelentes profissionais. E eles entregam, né? Então, esse tipo de perfil, você começa a formar seu time com gente assim, claro que traz resultado. É óbvio que traz resultado, né? Então, esse tipo de investimento, assim, fica óbvio, falando assim. Mas só que aí, o difícil é fazer. A maior parte das empresas, elas são pequenas e médias. Elas estão sobrevivendo. Elas não têm metodologia. A maioria monte, não tem nem liderança. E muito menos processo. E aí, não tem, não sabe contratar. Não tem metodologia. Não sabe, né? Então, eles são meio perdidos. Então, a maior parte das empresas, médias e pequenas, elas têm dificuldade nesse processo de aprendizagem. De ter execução boa, né? De executar certo e ter o resultado por causa disso. As grandes, elas têm um pouco mais de facilidade. Mas, mesmo assim, elas erram muito. Ainda na parte de RH, ainda não sabem contratar direito muito, não. É, não tem metodologia, né? Não sabe, o dono da empresa, os líderes da empresa, eles deviam participar do processo. Saber quem eles querem para a empresa e a maioria não participa. Os donos da empresa deviam escolher quem entra na empresa e também a maioria também não participa. Então, tem muito, uma curva muito grande de aprendizagem que dificulta executar e trazer o resultado. Executar a gestão é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis que existe. E é por isso que a maioria não é bom gestor. A maioria é a empresa toda bagunçada. A maioria não tem os resultados esperados de todos esses trabalhos, né? Seja de RH. A maioria foca no operacional. Fazer o produto, serviço, entregar. Já é difícil fazer bom e entregar bem e conseguir cliente e retorno. Então, imagina ir para as outras tentáculos que são necessários para toda essa operação rodar. Então, na minha visão, ela fica permanente até que comecem a aprender a executar e mostrar resultados surpreendentes. Muitos resultados que são relevantes para as outras empresas começarem a querer imitar, aprender. Acho que, então, vai demorar um pouco, na minha visão, para voltar. A não ser que os investidores realmente, em ciclos econômicos, quando estiver na prosperidade, em alta e de muito dinheiro, ter mais dinheiro para investir. A não ser que eles estejam dispostos, né? Ou mais preocupados com questões ambientais e sociais. E estejam mais dispostos a perder os seus lucros, porque ainda não executa direito. Então, eles perdem, né? Nos lucros. Aí, eu acredito que talvez volte um pouco por essa percepção de preocupação com essas questões ambientais, questões sociais. Então, acho que é uma coisa que talvez tenha a ver com os dois, né? Tem a ver o perfil de pessoas que se traumatizaram com o SG, aí elas não querem ter um investimento, as pessoas traumatizam muito. Uma vez que perdeu o dinheiro, eu já não quero mais colocar naquele mesmo, né? Então, tem um perfil aí que talvez fique permanente, mas tem um perfil aí que é mais preocupado, né? Com essas questões, então, talvez eles voltem a investir. Então, eu acho que o melhor, o ideal seria as empresas saberem executar e trazer o resultado. Porque aí não tem como você não querer investir em uma coisa que traz resultado, né? Então, além de mostrar bonito, né? Que é SG, é muito mostrar bonito. Você está trazendo resultados nos shareholders, né? Então, acho que é a melhor forma é você executar direito e trazer os resultados. Aí, outras questões que eles trazem, que é interessante, eles questionam assim. Eles perguntam assim, o SG é legal de ter ou é necessário ter? Por causa desse, ele fala da questão de performance. Eles questionam essa relação de, eles vão trazer retorno financeiro ou vai ser um custo? É exatamente o que eu falei antes, né? Então, tem a ver com, devia ter a execução porque traz retorno. Então, é legal de ter ou deve-se ter? Tem muitas pautas que deve-se ter, obrigatoriamente, é básico. Investir nas pessoas, investir nos seus funcionários, investir em estar engajado com a comunidade é básico, né? Então, temos aí os dois lados. E, para finalizar, eles questionam assim, ah, o conselho, eles devem selecionar, né? Ser mais seletivos com as pautas SG, devem selecionar pautas que estão relacionadas com o modelo de negócio, devem conseguir mensurar os benefícios dessas pautas, os benefícios financeiros dessas pautas, deve-se ter a justificativa econômica para investir nessas pautas SG. Ou depende também do ciclo do negócio, né? Então, para mim, tem tudo a ver, para mim, tem que sempre, desde o início, deveria ter essa seleção de pautas, né? Priorizar pautas. A nossa lógica no SG+, a gente segue a lógica da necessidade das empresas. Então, as empresas, de como você constrói um business, como você sustenta. Então, é lógica de sustentar, profissionalizar, né? E para impactar de forma relevante, trazendo retornos. Então, o sustentar começa no modelo de negócio, é operacional. Isso está na governança, né? Então, isso tem tudo a ver com a estratégia da empresa. E aí, tudo está em torno disso. Então, é inovação, entender o mercado, ver como é que está, criar valor para o cliente. Aí, tem a ver com comunicação interna da empresa totalmente, né? Tem que ter uma comunicação, tem que usar ferramentas e segurança da empresa. Então, tem várias pautas aí para sustentar que são prioridades. Então, já desde o início, já tem que ter isso em mente. Faz parte de pensar a estratégia da empresa, priorizar pautas, né? E tem que priorizar primeiro para o governante, priorizar para sustentar a empresa. Depois, aí, um dos problemas grandes das empresas é falta de liderança, falta de ter processo, né? Para a empresa rodar sozinha, os funcionários saberem o que tem que fazer, né? Então, é profissionalização das empresas. E aí, tem pautas aí que são muito fortes da governança corporativa, né? Criar e ter documentos, né? De publicados da empresa, seja sobre a ética, seja sobre políticas da empresa. Então, a profissionalização aí é o passo seguinte para a empresa poder ter processos. E aí, para poder, enfim, contratar, criar um time de profissionais especializados em SG, né? Especializados nas pautas ambientais, né? Ter um time, contratar consultor, ter possibilidade de contratar e ficar um time firme e forte ali. Não precisar demitir porque agora voltou à crise e não consegue sustentar a empresa direito, não. Se está bem sustentado, está com processos criados e agora se consegue criar um time profissional ESG, com consultor, com profissionais, né? Funcionários dedicados aos trabalhos ESG, profissionalizando os impactos. Então, da nossa lógica, da nossa visão, ESG Plus sempre existiu a priorização, seleção de práticas. A justificativa econômica, financeira, mensuração dos benefícios financeiros, só vai conseguir chegar nesse nível, quando tiver nesse nível de time de pessoas dedicadas ao ESG, dedicadas às pautas, profissionalizando os impactos. Aí eles vão conseguir mensurar. Enquanto você não consegue ter a sustentação da empresa, a profissionalização da empresa, não consegue ter esses dados geralmente. As empresas estão tudo bagunçadas. Gestão é uma das coisas mais difíceis que existe. E aí essa justificativa econômica já está tudo justificada nessa lógica de sustentar. Você começa com pautas que sustentam a empresa, está tudo justificado, né? E a parte de ciclo do negócio, né? Com certeza tem que levar em consideração o ciclo do negócio, o momento da empresa, que a empresa tem que se sustentar. O momento da empresa requer o quê? O modelo de negócio operacional da empresa tem que sempre ser a prioridade. Porque se a empresa não existir, aí ela causa um impacto negativo enorme. Ela demite um monte de gente, muitas pessoas perdem a renda, né? Os empreendedores perdem a renda, os investidores perdem seus investimentos aí. E a sociedade perde uma solução que foi criada, né? Com equipes dedicadas. Então, é muito negativo você perder uma empresa. Então, tem que sempre, em todas as decisões da empresa, decidir perguntar se tem a ver com o objetivo da empresa. Para ver se faz sentido você manter o foco da empresa. Tem que manter o foco, né? Então, essas são as minhas respostas para essas questões que os professores levantam. E eu quero saber a sua visão. Se tem algum questionamento que os professores esqueceram de levantar. Se você tem uma outra visão de respostas que eu dei. Se você tem outras formas de enxergar os negócios, os investimentos ESG. Comenta aqui, para a gente saber o que a comunidade está pensando. Se esse conteúdo for útil de alguma forma. Não deixa de apoiar o canal de forma gratuita. Curtindo e compartilhando com quem possa se beneficiar do conteúdo. E não se esquece de se inscrever na nossa newsletter. Está na descrição. Porque nem sempre as redes sociais, elas notificam todo mundo. E por e-mail é mais certeiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Green Business Post. Impactos responsáveis para comunidades sustentáveis. E não se esquece de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.